Olá, todos vocês. Nós vamos construir mais alguns gráficos. Afinal de contas, a nossa disciplina, o nosso assunto aqui é funções, por enquanto em cálculo 1. Primeiro assunto. Este gráfico parece muito doido, porque ele é o gráfico da função inversa, então é arco, ângulo, cujo seno é o seno de alguma coisa. E eu aprendi que função, por exemplo, se eu faço a função seno, aqui eu posso ter qualquer coisa, se eu aplico a função aqui, o meu f está particularizado, não é um f genérico. Se eu faço a função seno, eu transformo números que estão no intervalo não fechado, porque eles vão estar desde o menos infinito, e como nunca chego no infinito, tem que ser intervalo aberto até mais infinito. Essa função domina qualquer coisa. E como imagem, ela é bastante limitada, o seno não sai de menos 1 em 1, mesmo porque o seno, ele está dentro, o conceito dele está dentro do círculo trigonométrico, e ele é medido aqui, se eu tenho um ângulo aqui, um ângulo X, o seno é esse comprimento, e esse raio está entre 1 e 1, o raio é 1, está entre menos 1 e 1. O seno não pode sair dessas fronteiras, inclusive 1, ele pode dar bem no raio. Beleza, então a imagem não é de menos infinito a mais infinito. Isso quer dizer, volto para o vermelho aqui de novo, isso quer dizer que se eu achar aqui o seno de 30 graus, eu tenho que fazer aquela tabelinha seno e cosseno sempre, porque eu sempre me esqueço, né? Então, 30, 45 e 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, raiz, 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 raiz. Então, eu sei que o seno de 30 vai dar 1 meio. Eu espero que a função inversa, se eu colocar quanto que vale seno inverso de 0,5? Que ele volte para 30 graus, né? Seno inverso de x, né? Ele volta para 30 graus. Natural, a função inversa volta para o mesmo lugar. Bom, eu vou desenhar de novo o círculo trigonométrico. Eu sei que ele está um pouco pequenininho, mas vamos ter que viver com ele pequenininho assim. O seno de 30 graus, né? Ele dá 0,5. Ele bate aqui, ó. 0,5. Esse aqui é o número 0,5. Por azar, o seno desse outro ângulo, né? Também dá 0,5, né? Esse outro ângulo é aquele que dá 30 graus para o lado de cá. Então, é 180 menos 30, é 150 graus. O seno de 150 graus... O seno de 150 graus também é 0,5. Bom, e aí esse cara... Ele volta para onde? Ele volta para o 30... Mas ele poderia também voltar... Não, 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 não. Eu não quero voltar para o 30. Eu quero vir para o 150. Ou eu quero vir para... Sei lá... 30 mais 360, mais uma volta. Eu tenho infinitas possibilidades. Então, a função seno não tem inverso. Essa que é a verdade. A função seno não tem inverso. Aí, por que na calculadora tem? É porque existe um golpe... Na verdade, é um artifício matemático... Chamado de... Restrição de domínio. Então, a função inversa... Ela vai ter... A função seno vai ter uma inversa... Se você restringir o domínio dela... Não ao domínio natural. Você vai restringir... No pedacinho que ela tem inversa. E em qual pedacinho que o seno tem inversa? Bom, olhe para o círculo. Olhe para o círculo, né? E veja o pedaço que ela não se repete, né? Então, ela tem que variar entre menos 1 e 1... Sem se repetir. Então, ela pode variar de menos 90... Até mais 90. A partir daqui, ela se repete. Essa vai ser a restrição de domínio. Então, a função seno... Se você não usar o domínio natural... Usar o domínio restrito na marra... De menos 90 graus... Inclusive, menos 90... Até mais 90 graus... Inclusive, mais 90... Por isso que é pochetes, né? Veja que eu restringi na marra... Se eu aplicar a função seno... Ele também vai cair entre menos 1 e 1. Vai preencher a mesma imagem que antes. Eu não vou ter prejuízo da imagem. Mas eu vou ter um lucrinho aqui. Porque agora eu... O seno de 30, que antes era o meio... Claro que ele continua o meio. Mas o único seno que dá meio é 30. Eu não posso pegar esse ângulo para cá... Porque ele foge da minha restrição de domínio. E agora, quando eu aplico o seno inverso... Eu volto para 30 graus. O seno... O ângulo cujo seno é meio... Só pode ser 30, né? Ele sempre vai estar restrito... Entre 0 e 90. Bom, então... O seno inverso... Ele nunca vai poder retornar nada... Maior do que 90 graus. E nunca vai poder retornar nada... Menor do que 90 graus. Isso aqui é π sobre 2... Que é igual a 90 graus. Isso aqui é menos π sobre 2... Que é igual a menos 90 graus. E... A função da função inversa dá igual a x... Só nesse intervalinho aqui, ó... Só nesse intervalinho aqui... Porque nesse intervalo... Entre menos π sobre 2... Entre menos 90 e mais 90... Você respeitou a restrição do domínio. Fora disso, você não está respeitando... A restrição do domínio, né? Por isso que é a função da função inversa... Não dá x. A função da função inversa... Só dá x... Dentro... Do intervalo... De inversibilidade... Da função... A função só é inversa... Dentro daquele intervalo de... Só tem inversa, né? Ela só é inversível... De menos 90 a mais 90. Yasmin? Oi. Oi! Gipsy! Lá, lá! Entendeu o que eu falei? Acho que sim. Então, sendo o inverso... Ele não pode ser... Maior que 90... E nem menor que 90, é isso? Isso! Por exemplo... Você está com a tua calculadora aí? Ai, não preciso achar... Não, tudo bem. Não precisa. Eu vou pegar o Excel aqui. Tá. Para você entender. Vou pegar o Excel, que é a nossa super calculadora... E vou colocar um ângulo aqui... 30 graus, tá? 30 graus, eu sei que é π sobre 6. Então, igual a π... Sobre 6. Esse é o meu ângulo. Vou colocar aqui... Ângulo. Agora, o seno do meu ângulo... Eu poderia simplesmente ter colocado X... Então, mais fácil, né? X. E aqui eu vou colocar seno de X... Igual a seno de X. O que nós esperávamos, né? Vou colocar o seno inverso, que no Excel é arco cujo seno, né? Isso é a mesma coisa que seno menos 1 desse cara. E veja que ele deu o mesmo ângulo, né? Tá legal. Retornou X. Era o que eu esperava. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou trazer aqui para baixo. Só que eu vou fazer com outros ângulos. Eu só vou dar uma pintada nisso aqui... Para a gente conseguir enxergar melhor. Colocar um cinza claro... E um cinza mais escuro. Daí a gente consegue acompanhar isso... Mais fácil. E aqui eu vou digitar outros valores devagarinho. Aqui eu vou colocar... Aqui eu coloquei π sobre 6. Aqui, que é 30 graus, né? Eu posso colocar o ângulo aqui em... Bom, deixa assim. Eu sei que é 30 graus. É só escrever aqui, ó. Graus. O Excel, por sorte, faz isso. Quer ver? Graus. Que maravilha, né? Puxa esse para baixo também. Agora aqui eu vou colocar o ângulo de 90 graus. Igual a π sobre 2. Ó, deu certinho. Ele fica com o mesmo ângulo. Agora eu vou colocar aquele ângulo de 150 graus, tá? Então, o ângulo de 150 graus... Eu até posso ser preguiçoso. Vou escrever 150 aqui, ó. E aqui eu posso escrever igual a radianos. Ó, fica mais fácil. Igual a radianos, né? Do 150. Eu fiz igual a radianos do que está lá do lado. Aí, aqui eu tirei o seno de 150, que deu meio. Veja aqui. O seno... O seno de 150, ele deu igual ao seno de 30, ó. Deu o mesmo valor. Esses dois valores aqui são iguais. E na hora de fazer a função inversa? Ele não sabe que era 150. Ele vai pegar o ângulo entre menos 90 e mais 90. Por quê? Porque essa função só tem inversa quando você restringiu o domínio. Você não poderia ter colocado 150. Você só poderia ter colocado ângulos entre 0, entre menos 90 e mais 90. Entre menos 90 e mais 90 vai funcionar. Quer ver? Eu vou colocar menos 70 aqui, ó. Menos 70. Só que agora eu vou ter que escrever aqui. Igual a radianos. Radianos daquele cara que está ali do lado. Pode ver que deu certo, né? Achou o mesmo ângulo. Vou colocar em graus aqui, que fica mais fácil. Graus. Acompanhar bem certinho o que é igual e o que é diferente, né? Olha aí. Vou colocar a menos 200. Agora, igual a graus. Que está ali do lado. Ele já não... Já não deu o mesmo ângulo, porque passou de 90. Se fosse menos 90, ia dar certo. Menos 89. Aqui eu estou com problema. Vamos ver qual que é o problema. Ah, aqui eu devia ter escrito igual a radianos. Radianos. Por isso, e não igual a graus. Pronto. Agora deu certo. Menos 90. Dá certo. Menos 200. Não dá certo. Ele pensa que é 20 graus. Então, é importante a gente ficar atento. E ele vai trabalhar certo só aqui onde o domínio é restrito. Porque essa função só tem inversa para aquele domínio. E não para todo domínio. É um golpe para ter inversa. Porque a função seno não tem inversa. Por que ela não tem inversa? Porque só pode ter inversa quando cada x tem seu y. A função seno... Meu Deus do céu. Se você pega ela aqui... Um y pode ter infinito x. Não pode, né? Agora, a função x³... Ah, essa não. Essa cada y tem seu x bem certinho. Essa é inversível. x² não é inversível. x² não é inversível. Porque o mesmo y tem 2x. Bom, e a partir daqui é ver a aula e estudar, né? Porque... Faz parte do conteúdo ia amadurecendo na cabeça. Seguimos adiante. Temos aqui uma função, né? Ela não é potência. Ela é exponencial. O x está no expoente, né? Ela é diferente de y igual a x³. Essa aqui é uma função cúbica. O x está embaixo. A função é exponencial quando o x está na variável, tá? Então, não tem nada a ver com isso aqui. A função é exponencial. Ou ela só cresce ou ela só decresce. A depender do valor da base. Se a base for 1, ela não cresce nem decresce. Se a base for menor do que 1, ela decresce, né? Por exemplo, 0,1² é menor do que 0,1. Porque 0,1² é 0,01. Agora, 10² é maior do que 10, né? Porque vai dar 100. Já entenderam, né? A questão aqui. E 1 em qualquer coisa sempre é 1. Só não diga que 1 é infinito, é 1. Porque o infinito é um número muito complicado. Ninguém sabe quanto que é 1 é infinito. Mesmo que você... Ah, mas multiplica 1 vezes 1. Não. Quando é infinito, para e pensa. Não é tão simples. Muito bem. Aqui eu tenho os mesmos gráficos que lá. Só para diferentes bases. Só olhar com calma. E vamos a um exercício. Fazer o gráfico dessa função. Estamos trabalhando com função. Função gráfico tem tudo a ver. Eu vou reescrever. Y igual a 1 menos 2 elevado na x. Assim, ó. Y menos 1. Translado em y1. Igual a menos, né? Esse menos é a reflexão. Troca x por menos x, talvez. O y por menos y. Certamente esse menos não está na frente do x. Ele está na frente do 2 elevado na x. E esse elevado na x, eu ainda vou escrever x menos 0. x menos 0. Não translado em x. Como esse menos não está na frente do x, e ele tem que estar ou na frente do x ou na frente do y, eu vou escrever ele assim. Passa para o outro lado. menos y menos 1. Y igual a 2 elevado na x menos 0. Parto do gráfico base. y igual a 2 elevado na x. Esse gráfico base, a gente acabou de ver como ele é. Quando x vale 0, ele passa pelo número 1. Como a base é maior do que 1, ele cresce. Então, ele funciona assim, ó. Ele sempre cresce. Aqui, no x negativo, ele tende a 0, né? Vocês já vão entender por que isso, né? Pensa assim, ó. y igual a 2 elevado na menos 10, né? Porque aqui é o x e o x é negativo para lá, né? Vou dizer que aqui é o x 0. 2 na menos 10 é igual a 1 dividido por 2 na 10, né? Isso aqui é um número bem pequenininho. E agora, pensa no x positivo. Y igual a 2 na 10. Se você fizer as contas, vai dar 1.024, que é um número bem grande. Mas o gráfico que eu quero fazer é y menos 1. Até vou esquecer esse sinal por enquanto. y menos 1. 2 elevado na x. Bom. Eu translado ele para cima de 1. Então, ele vem até o 2. Estou jogando ele para 1. Então, ele vem até o 2, né? Antes, ele tendia a 0. Agora, ele vai tender a 1. E o meu gráfico vai ficar... Não é difícil de desenhá-lo também. Ele vai ficar assim, ó. Há sempre uma unidade mais alta do que o gráfico vermelho. Esse azul é y menos 1 igual a 2 elevado na x. O vermelho é y igual a 2 elevado na x. Mas o que eu quero ainda tem um menos aqui na frente, né? Vai ser este que eu vou fazer verdinho, claro. Este aqui. Bom, basta inverter, né? Trocar y por menos y. Trocar y por menos y. Este aqui vem parar aqui embaixo. O que é menos 1 vira 1. O que é menos 2 vira... O que é 2 vira menos 2. Então, eu vou colocar esta linha de tendência aqui, né? Que antes estava em 1. Agora, está em menos 1. Este 2 que é por onde ele cruza. E este gráfico vai ficar assim, ó. E aí, pronto. Este aqui é o gráfico de menos y menos 1 menos aqui, né? Igual a 2 elevado na x menos 0 que é o próprio gráfico do que está aqui, ó. E y igual a 1 menos 2 elevado na x. Ah, não sei se eu fiz certo. Vai pro Excel? Então, você vem aqui e faz o gráfico. Fiza tudo pra ficar bonito. x E aqui eu vou fazer o gráfico de 1 menos 2 elevado na x. Vou fazer de menos 10 até 10. Ó, este mais 1 igual a 1 pode dar espaço pra deixar bonito, não tem problema nenhum. Menos 2 vezes 2 vezes não, 2 elevado na x. E agora faz o gráfico. E tá aqui o gráfico. Eu vou fazer ele agora de parece que eu não vi direito 1, né? Claro que ele foi até 10. Eu vou fazer ele de menos 2 menos 2 até 2 ou eu até começo ele aqui de menos 15. Vou começar ele de menos 15. Né? E eu vi que eu acabei de ver que eu fiz ele errado, ó. menos 20. Veja que eu fiz ele errado e eu vou voltar a fazê-lo. Eu cometi um erro. Um erro aqui. Porque veja que quando x igual a 0 quando x igual a 0 fica 1 menos 2 não. 1 menos 1 que dá 0. Então, isso aqui tá errado. Ele deveria passar pelo 0. Eu fiz errado. Reiniciar a máquina. Reiniciar a máquina e vamos fazer de novo isso aqui. eu tenho eu tenho esta função aqui e eu quero fazer o gráfico. y menos 1 igual a menos 2 elevado na x menos y menos 1 igual a 2 elevado na x legal. Vamos começar com 2 elevado na x 2 elevado na x ele passa pelo 1 e é esse gráfico aqui. Isso aqui é y igual a 2 elevado na x vamos evoluir um pouco mais esse gráfico agora eu vou fazer primeiro eu vou aplicar e eu acho que é prudente primeiro aplicar a reflexão agora eu vou fazer um gráfico de menos y igual a 2 elevado na x primeiro aplicar a reflexão a reflexão é trocar y por menos y então este cara aqui ele vem para aqui o mais 1 vira menos 1 e esta função vai virar esta daqui este é o gráfico de y igual a de menos y igual 2 elevado na x ou y igual a menos 2 elevado na x bom mas eu não quero esse gráfico eu quero o gráfico de vou fazer em outra cor menos y menos 1 igual a 2 elevado na x 2 se você quer deslocar esse cara para cima no caso eu quero deslocar ele 1 para cima desloque então tudo antes eu tinha o menos 1 aqui que vai virar 0 e lá em cima eu vou fazer assíntota porque assíntota que estava no 0 assíntota que estava no 0 ela vai ser deslocada 1 para cima também e a minha função vai virar essa função aqui esta é a função menos y menos 1 igual a 2 na x e essa sim você pode comparar com a do excel só vou começar aqui no menos 18 pode ver que ela ela vem aqui do menos 1 passa pelo 0 e sobe essa ficou clara eu só por teimosia eu vou tentar fazer de novo a a elevação para depois multiplicar por menos 1 por hora a ordem é primeiro faz a reflexão e depois a translação vamos tentar vamos tentar fazer errado se é que existe errado de novo y menos 1 igual a vou colocar o negativo aqui igual a 2 elevado na x o y igual a 2 elevado na x é fácil agora já está careca de saber né passa pelo 1 esse é o y igual a 2 elevado na x se eu desloquei eu não posso deslocar ele para cima eu não posso deslocar ele para cima sabe por quê? por conta desse menos menos na verdade seria deslocar ele para baixo por conta desse menos menos então eu digo faz antes a reflexão que é muito mais fácil né então vamos fazer a reflexão faz antes a reflexão que é esse cara aqui esse aqui é o gráfico de menos y igual a 2 da x agora que você fez o gráfico de menos y já feita a reflexão agora sim você pode subir 1 né e aí você vai ter esse gráfico aqui né com todo ele subido 1 é menos y menos 1 igual a 2 da x já ficamos atentos né o João Tiago Igor Yasmin tranquilo mais ou menos professor se se ele desloca mais 1 não teria que subir até o 0 mas ele subiu até o 0 ele subiu mas ele inicia lá do 1 positivo sim ele não iniciava do 0 sim se subiu ah tá agora legal sua pergunta foi muito bem vinda porque senão você ia ficar com essa pulga atrás da orelha e aqui você tem todos os passos ó y igual a 2 na x y igual a menos 2 na x né e depois né tudo deslocado 1 pra cima eu vou fazer o seguinte aqui ó Tiago vai ficar melhor se eu fizer pena que isso aqui tá tá como se fosse um gráfico só né eu vou fazer aqui de uma forma que vai facilitar um pouco nossa vida quer ver eu vou pegar este cara daqui ó só peguei o primeiro gráfico agora eu vou pegar só o segundo e vai ficar vai ficar bem mais didático assim ó quando vocês forem estudar em casa né eu sei que vocês são hiper estudiosos eu coloco aqui o outro aqui talvez até coloque uma linha aqui pra me me ajudar no uma linha pra me ajudar onde colocar o eixo bem certo ó e agora eu vou colocar o terceiro gráfico legal esse aqui um pouquinho mais pra cá agora sim né o 2 na x o menos 2 na x e depois tudo empurrado um pra cima vocês poderiam me ajudar qual que é o domínio dessa função aqui existe algum x que essa função não exista não x né eu posso colocar qualquer x que eu quiser aqui em cima e olhando pro gráfico dessa função aqui ó né olhando você também pode ver ó o domínio é qualquer coisa e qual que é a imagem dessa função escreveu o domínio enquanto isso vocês pensam na imagem né domínio vai de menos infinito até mais infinito e a imagem qual o intervalo que é só uma dica toda dica nenhuma Igor não sai nada Igor Tiago Yasmin a imagem é isso aqui ó então a imagem vem isso João Vitor não pode ser maior do que 1 de menos infinito até 1 inclusive essa é a imagem desta função aqui depois nós temos as funções logarítmicas e exponenciais as exponenciais a gente já viu né e as logarítmicas que são a função inversa da exponencial eu escrevo né não coloco com menos 1 né eu escrevo log simplesmente a função inversa da exponencial ficaria uma bagunça né eu nem sei como escrever exponencial aqui com menos 1 ia confundir com potência e virar uma bagunça então o logaritmo é a função inversa da exponencial vamos descobrir aqui como usar esses logaritmos né veja que tal como a exponencial tem várias bases o logaritmo também tem várias bases né cada base tem uma curva um pouquinho diferente quando não se fala a base normalmente é a base 10 ou base e e aquele número mágico né de Euler que vale 2.71 nós vamos dizer o seguinte nas nossas notações que quando se fala log e não se coloca a base você tem que saber que é a base 10 quando se fala LN você tem que saber que é a mesma coisa que log na base E ou na base 2.7 como que eu encontro o X aqui o cara te falou assim que log na base 10 de X igual a raiz de 2 para encontrar o X só tem um jeito sumir com o log como é que você some com o log você vai dizer que 10 elevado na é como o arco seno do seno inversa que volta para o mesmo lugar então 10 elevado na log da base 10 de X igual a 10 elevado na raiz de 2 agora esse 10 corta com esse só sobra o X X igual a 10 elevado na raiz de 2 é assim que você resolve perfeito e o lado de lá pegar outra cor para não confundir aqui você vai fazer E elevado na log na base E ou simplesmente LN de X mais 1 igual a E elevado na 5 esse corta com esse X mais 1 igual a E elevado na 5 X igual a E elevado na 5 menos 1 nem parece tão difícil né agora lembre-se que lá no ensino médio você só sabia fazer isso aqui ó 5 na X igual a 25 5 na X igual a 5 quadrado corta corta X igual a 2 era o máximo agora aqui não aqui você vai ter que fazer coisa mais cabeluda né 5 na X igual a 7 ferrou não ferrou nada você vai fazer o seguinte log na base 5 de 5 elevado na X igual a log na base 5 de 7 aplica mesmo a operação dos dois lados log na base 5 né mesma coisa né corta corta né corta corta isso aqui vai dar X X é igual a log de 7 na base 5 aí ah mas minha calculadora só faz log na base 10 é verdade ela só faz log na base 10 mas existe uma propriedade chamada mudança de base né claro que você poderia terminar aqui ó se fosse fazer na mão se fosse fazer na calculadora você faz mais um passo você vai dizer que X é igual a um log na base 10 que a tua calculadora faz dividido por log na base 10 né que a tua calculadora faz coloca o 7 em cima e o 5 embaixo tá o resultado que dê aqui é igual ao que tá lá em cima é a mesma coisa esse é o nome da propriedade o nome dessa propriedade é mudança de base e aqui tá as soluções né de todos né de todos os nossos probleminhas bom vamos vamos usar uma aplicação né vai que alguém trabalhe na NASA né sempre pode um satélite não precisa ser na NASA né qualquer empresa de telecomunicações um satélite requer 7 watts né um chuveiro é mais ou menos 7 mil watts um bom chuveiro no inverno né um satélite requer 7 watts de potência para operar a plena capacidade né equipado uma fonte radios ó radios ó topa a qual a potência de saída em watts é dada pela equação então eu tenho um um armazenamento de energia num satélite nuclear né radiosótopo parece que é alguma coisa nuclear né dado por essa e que fornece potência segundo esta fórmula esta fórmula é exponencial e com expoente negativo eu tenho que me lembrar o que que era E na menos X né lá daquelas curvas se você dá uma olhadinha em E na menos X vamos lá pra trás ah pera lá esse aqui é a mesma coisa que 2 na menos X né porque é 2 na menos 1 elevado na X é esse gráfico aqui ó que vai caindo com o tempo né vai caindo com o tempo bom então o E na menos X eu vou começar aqui do tempo igual a 0 né ele vai começar com 75 né porque ele seria 1 né esse pedaço aqui seria 1 quando o tempo igual a 0 então ele começa no 75 e ele vai caindo com o tempo ele vai caindo com o tempo quando o tempo for infinito né ele vai ser 0 né e aqui PDT e aí pede-se quanto tempo esse satélite opera a capacidade plena bom ele vai precisar de 7 watts né ele começa com 75 e vai caindo com o tempo então até chegar aqui no 7 watts eu vou chamar de T grande esse esse tempo né vai ser aqui em 7 watts bom 7 é igual a 75 vezes E elevado na menos T sobre 125 este lado de K é a fórmula da potência no tempo e eu quero saber quanto tempo vai levar para ele chegar nessa potência mínima para ele trabalhar certinho eu passo 75 para o outro lado lá dividindo 7 dividido por 75 é igual a E elevado na menos T sobre 125 não sei dividir esses dois então vou deixar 7 por 75 mas tenho que isolar esse E de alguma forma então vou aplicar LN dos dois lados LN do 7 divide pelo 75 é igual a LN de E elevado a alguma coisa então já vou cortar tudo vai ficar menos T dividido por 125 e eu descubro que T é igual a menos 125 vezes o LN do 7 sobre 75 isso aqui vai dar um determinado valor que eu já vou calcular vamos puxar nossa calculadora aqui pode ser pode ser o próprio Excel de novo igual a menos 125 vezes vamos ver se ele tem LN L N tem LN de 7 sobre 75 e deu quanto 296 provavelmente seja em dias ele deve ter falado em algum lugar ali 296 dias a gente estava usando o T grande aqui igual a 296 dias por sorte ele tem placas solares para recarregar ele né senão ele ia estar ferrado porque menos de um ano no espaço o prejuízo seria muito grande para ele não funcionar mais talvez a pergunta aqui seja como é que esse tempo não deu negativo você tem um menos bem grande aqui como é que o tempo deu positivo é porque o logaritmo de um número menor do que um é um número negativo é só olhar para o gráfico aqui olha aqui logaritmo não importa a base o logaritmo de um número menor do que um é negativo e menos com menos obviamente vai dar mais então por isso e o tempo acabou dando positivo menos com menos desse cara aqui deu mais e aqui a resolução aqui 296 dias foi exatamente o que nós encontramos então vamos para mais uma vamos e essa aqui parece bem cabeluda como encontrar x se eu não sei eu começo copiar devagarinho e na x menos e na menos x que a iluminação aparece sobre 2 igual a 1 eu já vou fazer igual a 2 de uma vez porque que eu vou fazer sobre 2 igual a 2 mais fácil e eu não posso só aplicar ln aqui porque tem um menos aqui então não adianta aplicar ln dos dois lados que você não vai sumir com esse e expoente negativo normalmente é uma bucha então eu vou sumir com esse expoente negativo eu vou fazer e na x menos 1 dividido por e na x igual a 2 parece que ficou pior sem dúvida mas pelo menos agora me me deu uma luz aqui eu vou tirar o mínimo vai que ajuda limite lá pra frente a gente vai ver que vai ajudar e na x dividido por 1 1 vezes e na x e na x ao quadrado e na x vezes e na x que vai dar e na x ao quadrado toma cuidado que não é o x que está ao quadrado é o e na x que está ao quadrado menos bom aqui vai dar menos 1 igual se o mínimo aqui é o mesmo e é vai ser esse dividido por esse 1 e na x 2 e na x agora eu corto esse com esse e vou ficar com e na x ao quadrado menos 2 e na x menos 1 igual a 0 por alguma boa razão eu coloquei esses caras aí entre parênteses especial esse segundo aqui porque eu vou dizer que y ao quadrado menos 2y menos 1 igual a 0 é claro que eu chamei y de e na x continuo as contas aqui do lado delta vai dar b quadrado menos 4ac mais 4 então delta deu 8 o y vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a esse aqui vai ser 2 raiz de 2 porque fica 4 vezes 2 2 mais ou menos 2 raiz de 2 sobre 2 que vai ser 1 mais ou menos raiz de 2 descobri que y é igual a 1 mais ou menos raiz de 2 e y é e na x então e na x vou pegar primeiro de cima é igual a 1 mais raiz de 2 agora sim eu posso aplicar o ln aí eu vou ficar com x igual a ln de 1 mais raiz de 2 vou fazer o outro caso e na x igual a 1 menos raiz de 2 e o x vai ser igual a ln de 1 menos raiz de 2 só tome um cuidado aqui que raiz de 2 é o número maior do que 1 então aqui vai dar ln de algo que é negativo está no domínio do ln nisso vamos dar uma olhada a gente tem olha não está não está no domínio do ln os números negativos isso é bastante natural porque o ln é o inverso da exponencial né então veja aqui ó eu tenho o domínio da exponencial o domínio da exponencial eu tenho como imagem da exponencial só os números positivos né só os reais positivos agora o ln é a função inversa então a imagem dela depende o domínio dela depende da imagem da exponencial como a imagem da exponencial só são os positivos é natural que o domínio do ln também só sejam os positivos se aqui deu um número negativo você fez um absurdo essa solução não existe aqui dá positivo aqui existe existe e você acha o valor de x y não pode ser maior pode claro que pode ele vai ser né ele vai ser a raiz de 2 é 1.4 né então o y pode ser aqui ó ele pode ser 2.4 né ou ele pode ser menos 0,4 né claro que aqui ele é menos 0,4 e aqui ele é 2.4 ah sobre a questão passada então tá legal questão passada eu não sei mas imagino que você já já tenha tirado a tua dúvida também aqui João ou tem alguma dúvida da questão passada eu não vejo nem y aqui o p sem dúvidas legal e aqui você tem a resolução né toda toda ah tá mais passada ainda toda certinha pra quando você for estudar em casa uma curiosidade aqui pra finalizar sobre os logaritmos da onde sai esse número e né esse número e ele sai dessa função verifiquem que isso aqui é 1 elevado no infinito né quando x tende quando x tende ao infinito tem 1 elevado no infinito quer ver ó 1 mais 1 dividido por infinito elevado no infinito daí o mamutinho vem aqui e diz ah 1 mais 0 óbvio né que vai ser 1 1 mais 0 é 1 elevado no infinito isso aqui só pode ser 1 tá errado faça na calculadora e você vai ver que tá errado você vai achar esse número aqui ó 2,7 né ele tem infinitas casas decimais por isso que a gente chama ele de E em homenagem ao fala-se Euler né a pronúncia mais se escreve Euler esse é o cidadão que encontrou essa constante né assim como o pi né tem essa constante E muito importante na matemática física e engenharia percebo que conforme eu aumento o valor de X né eu vou tendendo né sempre a um valor 2,7 né 2,7 cada vez ele fica mais perto do número E meus caros a aula de hoje é isso eu vou deixar lá no mudo os exercícios para vocês entregarem nada de entregar atrasado qualquer dúvida vocês vão perguntando aqui no no chat no Teams no WhatsApp né o monitor sempre tem nos acompanhado tá acompanhem o site da disciplina acompanhem o mudo o tempo todo vão fazendo perguntas que a gente está aqui para tirar qualquer dúvida a qualquer tempo um abração aí para todos vocês e um excelente final de semana tchau 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 prof bom final de semana tchau